Fala galera! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o pad do Ash. Nossa, que bosta! Se você gosta dos meus vídeos, você tem que deixar o like, se inscrever no canal. E bora lá galera, hoje eu tô aqui com o pad do Ash, né, do Pokémon. E olha quem tá aqui galera, o Pikachu, olha que fofinho galera, olha isso, ele tá aqui, ele me segue. Mano, que da hora, né galera? Não! Então tipo, ele não vai conseguir pegar as armas, mas vamos lá, vai. Caraca, o cara correndo do cachorro, olá, 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 olá! Ai, socorro! Sai, ai! Nossa, que bizarro, ele fica aqui. Mas ó galera, ó, vocês vão ver mano. Ah, mano, ó, olha lá, a polícia já veio mano, eita lá. Vagabundo! Nossa, sai daqui polícia, sai daqui polícia. Eu, 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 eu não quero, eu não quero papo com você não, sai. Eu não quero papo com você, meu. Ai, 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 que isso, que isso, que isso? Não sei. Galera, eu assistia muito Pokémon quando eu era, ui caramba! Eu assistia muito Pokémon quando eu era pequenininho, ó. Então eu sei quase tudo. Aham, sei. Como ele é muito pequeno, acho que a arma fica, tipo uma arma grande, caraca, olha isso galera. Cagão, sem exceção. Vou ficar na, sem a câmera, pois, tô com medo desse raiozão que ele tá soltando aí, acertar o Pikachu mano. Nossa, se o Pikachu morrer velho, eu vou ficar muito bravo. Bora! Bora no chão! Olha a polícia ali mano, já tá, já tá bravo. Vai, 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 vai. É a gente do Pokémon causando caos aqui, meu amigo, vai, vai, vai. Caraca galera, ui esses sped aqui é muito da hora. Que galera! Deixa ele na descrição aí, tá? Só pra vocês, pra vocês baixarem, pra vocês causarem o caos igual que eu tô fazendo. Tu é ladrão! Ui, caraca! Nossa, a polícia atropelou em outro guarda mano, que isso? Cara de pau! Ele vinha milhão velho, caraca! O Pikachu virou um flash agora. Não, imagina, ó galera, imagina o Pikachu com os, o, o corre ele igual o flash mano. Que bizarro ia ser! Nossa! Nossa! Caraca! Cacho vem! Vamo pegar um caio, vamo caipar daqui mano. Cansei de esses guardas. Cansei de vocês. Uia! Caraca! É só não morre! Valeu! Nossa! Olha o SWAT meu amigo! Vamo, 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 vamo! Oh! Driftzinho mano! Caraca, o carro tá só um bagaço! Uia! Caraca, o preço tá grosso mano! Ó, 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 sai, 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 sai! Caraca, batalha aqui de carros, meu amigo! Bate aí, polícia! Sai, SWAT! Que isso? Deixa o SWAT cair, meu amigo. Vamo, cai fora daqui, cachorro! Uhuu! Nossa! Caraca, o carro! Meu amigo! Eu tô passada, chocada! Ô bagaço! Toma, 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 toma! Caraca, galera! Moça! O SWAT aqui! Que isso? Pula aí! Pula aí, pula aí, cachorro! Cuidado, velho! O cachorro deve ter ficado assustado! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Sai, 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 sai! Você é o bicho mesmo hein, do... E pessoal ficou de camarote lá, morreu sim! Morreu ali! Vamos ver se dessa vez... Não, sério galera, se o cachorro morrer, eu vou ficar muito bravo. Vou ativar o poderzão! Eu vou ativar o meu poderzão Caraca, o guarda se jogou, mano Guarda suas cenas Caraca, vocês viram isso, mano O guarda se jogou ali, mano Caraca Eu tô sentindo, galera, que se ficar ativando, vai tomar um tiro Guarda, sai daqui, mano Sai daqui Galera, depois eu vou pro lugar Muito da horinha Vamos pegar um carro aqui Vamos pegar um carro da hora Tem carro bosta aqui Toma Guarda suas cenas Vai suporte Vai, vai, vai Vamos sair fora daqui, mano Não, aqui tá trancado, velho Moço, o que é isso? O que é isso? O guarda pegou isso aí? O que é isso? Caraca, meu amigo Pegue ele Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vai nem sair do carro Vai nem sair do carro Os guarda achanqueando Mano, olha o tanto de helicóptero Eu queria muito entrar nesse helicóptero pra ver Caraca Calma, 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 galera Calma, galera Moço, o guarda caiu ali Guarda caiu ali, mano Guarda caiu ali, toma, toma, toma Vai cair, vai, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Moço, olha lá O que você jogou? Vai cair o helicóptero, vai cair o helicóptero Cai o helicóptero Cai, meu amigo Você vai cair Olha lá, olha lá, galera, olha lá, galera Olha lá, galera Vai cair na água, mano Falou, foi embora Não soa, velho Falou, foi embora daqui, mano Esses caras vão Boa cair, galera Cadê o Pikachu, ó? Não, o Pikachu de boeiras aqui, meu amigo Ah, malbaixo Uou Ganhei, finalmente Pera, 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 pera Vai, vai, vem Vem, Pikachu, vem, Pikachu, vem Vem, Pikachu, vem Vai, vem, vem Vai, vai Não Não, não, não Tá, 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 tá Tá, 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 tá Ah, não, ele vai cair, vai explodir Ah, o Pikachu Caraca, velho, que isso Onde o Pikachu Caraca, velho Nossa, mano Caraca, galera Nossa, ainda O Pikachu pulou bem na hora que ele explodir, velho Esse carro aí Galera Esse carro aí é bala, hein Esse carrinho aí, ó Tira isso aí que eu não quero tomar copyright Olha esse carro, mano Que carro topzão Caraca Nossa Acho que eu ganho na loteria, hein Acho que eu ganho na loteria, galera Acho que eu ganho na loteria O que é isso? O que que tá bugando esse negócio? Olha aí, galera Acho que eu ganho na loteria, meu amigo Só o carrão Mano Eu não consegui gravar, galera Ficou muito rápido Mas é que eu não sei se vocês vão acreditar em mim A menina tirou foto, sério A menina tirou foto do carro aqui É que eu não consegui gravar na hora, cara Foi muito pouco, cara Foi muito pouco É Eu não consegui gravar Nossa, foi muito pouco Sério, galera Eu consegui Eu não consegui gravar Ela tirando foto, cara Ela tirou foto do meu carro Ele é muito rápido Ele é mais rápido que os carros Ferrari que o GTA põe Esse carro aqui acho que nem existe, cara Preciso ter uma noção Mas galera, esse não é suficiente para mim Ai, 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 ai Meu Deus, cuidado, cara Sai daqui Sai daqui Sai daqui Porra Explodiu o carro, mano Caraca Explodiu o carro Que negócio Que comida como esse Ó Vamos lá, Pikachu Vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Pera, pera, pera Vou pegar o negócio Mano, olha como é que ele é pequenininho Olha, né, galera Olha que eu sei Põe pra, sei lá Qualquer lugar que não seja Não Eu deixei Ai, não tomei Sai daqui Ó, agora O nitro, galera Não, nitro não, né Olha a velocidade disso, cara Primeira Acelera Acelera muito Não pode acelerar muito Ó, vou destruir a polícia Toma, polícia Morra Nossa, caraca Nossa Não dá aí, Pikachu Que isso? Não sei Não vai salvar não Nossa, eu errei, sério isso Não acertei Não, não sei Toma Caraca Vai, 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 vai Toma, toma Mano Todos os pets que eu vou fazer, galera Eu vou sempre deixar na descrição Porque tem dito que é baixo Nossa Nossa E o que é com essa destruição também que eu tô fazendo Tá vendo Nossa, como que eu errei isso, cara? Não, 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 não Eu esqueci Não Não, 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 pera Cadê ele? Não é possível Nossa, o carro Caraca, o carro caiu ali? É sério isso? Eu não vi Nossa, que susto Caraca, eu achei que ele tinha morrido, mano Não Você é burro, cara Que loucura Ele é muito pequeno E aí, Swatzão Bom, galera, bora Pegar velocidade Mano, esse carro Esse carro é muito rápido, galera Não Caraca, o que aconteceu? Mano, olha isso Dá pra você andar Pela cidade Caraca Que burro Dá zero pra ele Bom, galera Bom, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostaram Da destruição Nossa, agora o cacho correu Agora ele morreu, né? Alô, eles roubaram meu carro Eles roubaram meu carro Não vou roubar não Não vou roubar não Qual é a destruição Com o Pikachu E o Ash Não é Pikachuzinho Né? Olha aí, ó Só a destruição Olha esse carro, ó Esse carro, ó Toma Então, se vocês gostaram Deixa o like E tchau, caminhão, hein Ô caminhão, hein Tá com a terra que errei Falou, galera Dá um tchau, Pikachu Cadê o Pikachu? Dá um tchau aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau